É meus amigos, novamente temos problemas com a Solana, dessa vez quem falou a respeito disso foi a corretora Binance. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações e também gostaria de convidá-los a entrar aí no nosso canal do Telegram. Então bora lá meus amigos, eu já produzi diversos materiais falando aqui a respeito dos problemas gigantescos da Solana. Mas o que acontece é que muita gente acabou colocando sentimento nesse projeto e acaba tratando a situação toda com um certo tipo de apego. E isso é algo extremamente prejudicial. Tanto é que até na Bíblia está escrito amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E se você empregar sentimento na hora de você selecionar qual criptomoeda você vai trabalhar, você vai acabar quebrando a cara. Então quando a gente fala de ganhar dinheiro, a gente tem que pensar friamente como é que faz para ganhar dinheiro. E se o projeto de repente mostra-se algo não muito positivo, você pula fora. É assim que a coisa funciona. Mas vamos lá, a Binance acabou de dar um depoimento a respeito da Solana e ela disse o seguinte, abre aspas. As retiradas da Binance através da rede Solana, Sol, podem ser pausadas de tempos em tempos para limpar o backlog. Estamos trabalhando ativamente com um projeto para fornecer uma solução estável e de longo prazo. Bom, e desde que virou de 2021 para 2022, a rede realmente está um pouco mais lenta. Tanto é que o Solana Status, que é um perfil no Twitter que monitora esse tipo de coisa, ele vem informando aí que o desempenho, abre aspas, o desempenho está degradado. Mas ainda assim, apesar da Solana ter sido hackeada três, quatro vezes seguidas, o pessoal não está nem aí, continua com essa... Gente, parece até comunidade de meme com isso. Daí quando falam assim, ó, os desenvolvedores e o pessoal que faz parte do time está ocultando as informações de problemas na rede. Daí a resposta deles não é que eles estão ocultando nada. É que, olha isso, abre aspas. É que temos uma postura conservadora no momento de publicação, no momento de publicar informações. Daí você fala, ah, a rede foi hackeada. Não, imagina, ela não foi hackeada, ela sofreu apenas um ataque DDOS, né? E só porque você sabe o nome da doença não significa que o paciente não esteja doente. Ah, não, mas a Solana ainda assim é super rápida, ela tem a maior taxa de transação por segundo dentre todas as criptomoedas. Então, né, não há necessidade de uma taxa de TPS tão grande. E, em segundo lugar, TPS não é igual à velocidade, tá? São coisas diferentes. Então, se você processa uma operação em um minuto, ou se você processa mil operações por minuto, necessariamente, aliás, cada uma delas você demora um minuto, então, assim, não adianta aumentar a quantidade de operações. Ainda assim, a velocidade da transação vai ser exatamente a mesma. E ainda que não seja mais rápida esse negócio de TPS, ainda assim é o maior TPS, né? E o engraçado é que o CEO da Ava Labs, ele falou, olha, vocês estão sacrificando segurança em troca de TPS. O que aconteceu? Foi hackeada três vezes seguidas, né? Eu vi uma publicação no Twitter, que, inclusive, eu fiz um vídeo lá no canal Marcos Eduardo, mostrando, falando sobre 18 motivos para não comprar Solana, né? Na verdade, é um conjunto de motivos que estão interligados entre si. E o interessante é que a Solana respondeu o tweet, mas ela respondeu só um dos motivos, né? Não, não tem nada a ver. E ainda foi um negócio que não tem nada a ver um ataque DDOS combinado com um ataque de 51%. Isso é impossível! Só que, e todos os outros motivos, né? Eles acabaram não rebatendo. Outra coisa bem interessante, o pessoal fala, ah, não, a rede ficou lenta, mas é porque está em fase beta. Ah, então tudo bem. Então pode hackear, pode arrebentar com a rede, pode dar todo tipo de problema no mundo, porque está em fase beta, está tudo bem, não é mesmo? Tem também aquela máxima, né? Ah, não, mas tem muita gente de peso colocando dinheiro nisso. Essa galera não entra para perder. E, obviamente, na verdade, ninguém que investe em projeto nenhum entra para perder, né? Essa é a grande verdade. Você pega, por exemplo, o Google, né? Quantos projetos o Google já fez parte? Quantos projetos ele já lançou que durou pouquíssimo tempo, afundou e, tipo, foi. O dinheiro só foi, né? Você já ouviu falar do Google Vídeos, que era concorrente do YouTube? Ele chegou a ter o Google Vídeos ao mesmo tempo que tinha o YouTube. E, no fim das contas, o Google Vídeos não foi para frente. Sabe aquela rede social, o Google Plus, também? O Google entra para perder? É claro que o Google não entra para perder. Só que ele ficou empurrando essa rede social, Google Plus, Google Plus, Google Plus, e, simplesmente, o negócio não vingou, não foi para frente. Ele gastou milhões de dólares aí e, simplesmente, falou assim, ah, mano, não deu certo, ó, deixa para lá. E já era, valeu. Você viu o caso do Google Stadia também, né? Beleza, eles não abandonaram o projeto Google Stadia, que seria games online e tudo mais, mas, né? E aí? Cadê esse projeto, né? Nossa, fizeram tanto comercial, tanto ao E, e, de repente, sumiu. Então, não é que essa galera não entra para perder. Ninguém entra para perder em projeto nenhum, gente. Só que o que acontece é que o cara, às vezes, investe milhões em um negócio, só que aquela quantia que ele investiu, necessariamente, não é nada para a empresa. E, é claro, isso não significa, ah, a Solana não vai valorizar, a Solana já era, fazer igual a Empiricus, né? A nota de falecimento do Bitcoin. Gente, Empiricus é muito boa para conseguir clique de gente idiota, né? É muito da hora. Mas a questão é o seguinte, a Solana, ela não faleceu, ela não morreu. Ainda assim, ela tem seus pontos positivos, ela tem seu mérito. Eu penso que ela ainda pode valorizar muito, mas a casa dela, no momento, está bagunçada. A gente tem que assumir isso, gente. Eu também, eu estava com um monte de Solana aí, mas falei, meu, ó, não está legal esse negócio. Foi hackeado, ó, mandei um pouquinho, fora. Foi hackeado de novo, mandei um pouquinho. O que aconteceu? Despencou, né? Foi caindo aí, claro. Vai recuperar? Claro que vai. Claro que vai valorizar bastante. Pô, a Solana ganha um destaque filha da mãe na hora que eles arrumarem a casa deles. Se é que eles conseguirem, e eu acredito que vão, aí sim o negócio deslancha. Mas por enquanto, não está arrumada a casa. Talvez esse seja o momento para comprar. Não dizem que o momento que todo mundo está com medo, é o momento para você ser ganancioso. A hora que todo mundo é ganancioso, é a hora para você estar com medo. Bem, seguindo essa lógica, a hora é de fazer hold aí da Solana. Então inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa aquele like, o comentário. O primeiro link na descrição é o da Binance, maior corretora de criptos do mundo. E, ou, utilizando, você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E na descrição também está o nosso Telegram. Entra aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho